No Acre, uma situação bem diferente envolve outro professor. A família estava fora quando a casa foi invadida por um assaltante. O professor tomou uma providência inesperada. Escreveu um cartaz com uma mensagem ao ladrão. O professor Marivaldo vive com a família nesta casa, na zona rural de Rio Branco, no Acre. O furto aconteceu quando ele e a mulher saíram para levar o filho de um mês ao médico. O repórter Jardel Angelim conversou com o casal. Eu fui a primeira, eu entrei em casa por primeiro. Quando eu vi toda aquela cena, a minha reação foi de não acreditar que aquilo estava acontecendo. Os vizinhos não viram nada e Marivaldo preferiu não prestar queixa à polícia. A família toda está assustada. Eu tenho medo de quando eu saio, tenho medo de quando eu chego, tenho medo de ficar em casa. É uma situação triste porque você luta pelos seus filhos, você trabalha, né? Você precisa. Jacqueline é dona de casa e Marivaldo dá aula para crianças numa creche da prefeitura. Ganha cerca de 3 mil reais por mês. Parte do salário é usada para pagar o tratamento da filha. Ana Cristina tem 8 anos, é deficiente auditiva. Usa um aparelho para surdez e as baterias custam caro. Além de sustentar a família, ele batalha para terminar a construção da casa. É por tudo isso que ele tomou a atitude inusitada de escrever ao ladrão. Um cartaz com a mensagem foi colocada na cerca da casa. Eu fiz uma revolta mesmo de demonstrar que eu estava revoltado com aquilo ali e estou revoltado com isso ainda. A mulher se surpreendeu com a reação do marido. Na verdade, eu estava dormindo. E aí, quando eu acordei, o meu filho chegou, mamãe, meu pai escreveu um cartaz para o ladrão lá na frente. E eu fiquei, como assim? Ele disse, foi. Ele falou para o ladrão devolver as coisas da gente. Eu digo, que bom, espero que ele devolva. O cartaz diz, senhor ladrão, sou professor pobre igual a todos os outros, endividado, e compro tudo parcelado. Tenho três filhos. Estou até vendendo rifa para comprar uma bateria para minha filha continuar ouvindo. Não tenho dinheiro para comprar o que o senhor me roubou. Se puder, devolva pelo menos o meu pendrive velho e minha centrífuga. Meus filhos, que choraram, agradecem. Marivaldo tinha a esperança de sensibilizar o ladrão. Eu fiz o cartaz, o cidadão saber, o cidadão que levou os nossos objetos, que ele estava levando também uma parte do meu sonho de conseguir as baterias da minha filha. Porque você imagina, você vai vendendo um rifa para comprar um objeto, para ouvir, enquanto as pessoas levam o básico da tua casa. Ana, vou sentar aqui pertinho de ti, tá? Tá, Ana? Mostra aqui o aparelhão para a gente. É esse que ela utiliza, que em 2014 nós mostramos aqui na Record TV, ela ouvindo pela primeira vez. Há quatro anos, o programa Domingo Show da Record TV mostrou a história de Ana Cristina, a menina que nasceu sem audição e sonhava poder ouvir e falar. A reportagem registrou um momento inesquecível na vida de Ana Cristina, o dia que ela ouviu pela primeira vez. Foi no Hospital das Clínicas em São Paulo. Pelo SUS, a menina fez uma cirurgia para a colocação de um aparelho na cabeça, uma espécie de ouvido biônico. Agora eu vou ligar e ela vai ter a chance de ouvir todos os sons. Ana Cristina reagiu na hora. Você ouviu, Ana? Você ouviu? Apesar do aparelho, Ana continua o tratamento. Zóis, tu ouve tudo? Ouvi. E ainda está aprendendo a falar. E o pai, por conta disso, fez uma homenagem para a filha até, não é, Marivaldo? Mostra aqui para a gente. Bem aqui, ó. Ele colocou exatamente o aparelho tatuado na cabeça em homenagem à filha para ela saber que ela não é tão diferente assim, né? Ela é normal, igual as outras pessoas. E para estimular que ela usasse o aparelho, ela tem muito orgulho dessa tatuagem. E eu também tenho orgulho da minha filha, do aprendizado que ela tem e da força que ela tem, que ela é uma guerreira já. A centrífuga foi o objeto mais caro roubado. O ladrão também levou um botijão de gás e um aparelho de som. Um prejuízo de quase 3 mil reais. No pendrive que o professor pede para o ladrão devolver, estavam informações do trabalho na creche e o histórico médico do tratamento da filha. Marivaldo divulgou o cartaz nas redes sociais. A repercussão foi grande. E isso me deixa até emocionado, porque pessoas de longe, de longe mesmo, muito longe, Estados Unidos, Europa, de outros lugares do Brasil, mandando mensagens de apoio. A missão foi cumprida porque agora a gente se comunica entre os vizinhos, as pessoas ficaram mais alertas e as outras pessoas vieram para nos ajudar. Os vizinhos apoiam a atitude do professor. Eu achei muito interessante. Eu acredito que a partir dessa ação dele, outras pessoas vão ousar a tomar também essas atitudes de não deixar impune, mas tentar fazer algo para que mude. Até agora, o ladrão não devolveu nada. Mas o professor não desiste. Isso me deixou com vontade de lutar mais, de continuar lutando. Eu não vou desistir de lutar pelos meus filhos. Não vou desistir.